E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer mais um Arena desse que vocês pedem, algumas pessoas pedem né, mas a gente vai fazer, vamos fazer pra todo mundo, a gente vai fazer uma Arena específico pro Regional de São Paulo, esse torneio aí que tem tudo pra bombar, esse é o maior torneio aqui pra nós da América Latina, sem contar com o International. E hoje a gente vai fazer esse Arena com dois convidados, eu vou chamar aqui o senhor Lucas Vareda. E aí galera, beleza? Beleza, o Lucas Vareda que hoje aí tá aí, já mudou pra São Paulo também, tá aí junto com o pessoal da Playground, dessa vez versão São Paulo, e hoje também teremos o senhor digníssimo Gabriel Modesto pra ajudar a gente. Com essas lixas. Sem lixo, aqui a gente é quase um choque de cultura, mas não é tão choque de cultura assim também não, então a gente vai ser mais humilde aqui. Humildade que é meu sobrenome né, pelo amor de Deus. A gente vai pro Regional de São Paulo então, levando em consideração que vai ter só Ilô 5? Não, não tem só Ilô 5, as coleções saem depois, não interessa nada, não tem nenhuma promo que tá chegando que vai quebrar o meta, nada. É um meta totalmente estava, a gente já conhece ele há muito tempo, e a gente teve agora um special event, onde quem ganhou é o Diego Caciraga, o nosso atual campeão mundial, ganhou do nosso menino Gustavo Ada na final, infelizmente né, nem todo dia a gente ganha. Mas, a gente também tem tipo, vê que o torneio lá não foi, não sei se é expressivo o suficiente pra gente considerar como alguma coisa interessante para o meta de São Paulo. O que vocês acham do special event, que foi semana passada, pra esse regional de São Paulo? A gente tem que considerar, não tem que considerar? Porque deu coisa de 30 jogadores né, 40 jogadores, foi bem pequeno, é um evento menor. Mano, esse special event aí, são os antigos regionais do Brasil, tá ligado? Sim. 30 nego, fazenda, CP fácil, Diego top 8 América Latina, usando o deck do Modesto. Isso é um fato! Aí, true da true! Isso é uma verdade, porque é um deck que vocês vão ver aí no deck teste em breve, a gente já tinha feito esse deck, usando o deck do Modesto, eu diria que a Siraga foi lá, meteu o Sharingan, copiou mesmo na cara dura, que nada mais é do que um Garbodor drampa com tetes né. Aí, vai ali com o Buzzhole, pra bater nos Oroarques né, nos bichinhos tudo de luta. E aí, ele vai também com uma Celestila, pra dar um tapinha na Gardevoir, e ele vai com as tetes aí, contra os decks específicos do meta. Então, basicamente, pra gente já concluir isso daqui, special event, vamos considerar o que desse evento? Nada! Vamos pra próxima já né? Nada! Eu não consideraria nada. Então, beleza. Então, agora a gente vai falar dos League Cups Nacional, esse a gente pode falar, porque eu acho que são torneios que deram bem mais gente do que o próprio special event, e principalmente os League Cups de São Paulo né, onde bombaram muito, deu muita gente, então eu acho que a gente pode falar um pouco mais dos metas desses. Modesto, quais League Cups você jogou recentemente? Primeiro foi o do Cherk, que eu fui abençoado graças a Deus. Fez Top 8 lá e tal, com o Garbadori. Top 8! Você ganhou né? Você ganhou o do Cherk, você ganhou o do Cherk, é verdade. Aí, foi no dia seguinte o da Domain, aí teve o de Salto, Campinas, teve também, e o do Mareda né? O do Playground. Vamos lembrar então de cada um desses. Chucky, quem venceu o deck que venceu o League Cup do Chucky? Foi Quad Rupa, é isso? Pô. É, foi um Surprise né, velho. Surprise, efeito surpresa. Então é uma coisa que... O que vocês acham do Quad Rupa? Ainda tem efeito? Não, a galera deu uma cansada, a galera deu uma esquecida de novo e já tá vindo forte de novo pro Regional de São Paulo. Mano, esse deck é muito bom, só que o Modesto devia ter guardado pra ganhar o Regional. E ganhado 5 mil dólares né, pois é. Exatamente, agora ele vai jogar o dia 1, última rodada, ganhou o Top 32 e vai perder pro deck dele. Eu acho, profetizando hein, Lucas Vareda. Modesto. É pior que é tipo isso mesmo, velho. Vou pegar o meu deck... Não, ó, eu acho assim, eu acho um deck bom, eu acho que ele tem potencial, mas eu acho que os pro players vão estar ligados, querendo ou não. Eles vão ter um pé atrás em relação a isso, na hora que eles for fazer a list deles ou em qualquer coisa. Eu acho que ninguém vai jogar com um deck que vai ser um autoloss se tiver uma roupa na frente. É, remorei de suíte, viu rapaziada. Remorei de... Se não tiver o remorei de que dá um suítão e se você quiser tirar o estágio, tá tudo bem, fica a vontade. Bom, basicamente o que a gente tá falando aqui desse deck de Quad Rupa, que não vai só 4 Rupas, é porque o Rupa tem uma habilidade onde ele não toma dano nenhum de Pokémons X e GX. Então se o cara não tem um atacante decente, que não é de nenhuma dessas nomenclaturas aí ultra rara, ele vai passar mó aperto, enquanto o Rupa tá batendo 80, 110 de dano todo turno aí, dependendo da situação do jogo. O lance que eles estão falando do Octillery, basicamente é porque o Espiritomb tem um ataque no qual ele bate e o oponente não pode recuar. É, habilidade, irmão. Habilidade, não pode recuar. Então, basicamente, ele não pode usar aquelas pedrinhas branquinhas lá embaixo da carta, onde fala custo de recuo, onde você põe a sua pedra flutuante e fala que o bichinho tem zero de custo de recuo, onde você pega a sua ação do turno e descarta as energias e gasta pra recuar. Você não pode fazer nenhuma delas, você só recua com uma ação de força maior. Tem que ser um Guzma, tem que ser uma substituição, então se você não tiver isso, você não consegue fazer mais nada. O Guzma tem um porém aí, que se você não tiver um Pokémon no banco, se o cara tiver só o Octillery em algum determinado momento, o Guzma passa a não funcionar assim como substituição também. Então, basicamente, a partida acaba aí, porque vocês vão ficar no top deck e o cara não vai ter o que fazer, vai ficar infinito, num loop infinito, provavelmente ele vai acabar concedendo. Então, é uma situação difícil, é um deck de controle, ele é feito pra parar praticamente tudo do meta. Ele vai Shirk3, não vai atualmente também, eu acho que é uma carta interessante da gente falar. O Shirk3zinho, ele tem habilidade no qual ele não toma dano de nenhum Pokémon que tem energia especial. A gente volta num formato onde a Counter Energy, que é a energia que funciona como duas de qualquer tipo, só que não em Pokémon X e não em GX, mas ela volta aí, quem sabe num Passímia, no próprio Rupa aí, algumas situações assim, que vão deixar você numa situação um pouco mais confortável, porém, com o Shirk3, a gente tem Counter Energy, Rainbow Energy e a energia em color dupla, jogando bem no formato, a gente também tem a Strong, né? Não pode esquecer da Strong. Energia intensa e o Shirk3 pararia todos os atacantes que tiverem com alguma energia desse tipo aí. O cara tem que se forçar a montar um atacante inteiro sem nenhuma energia especial. É uma carta interessantíssima pra esse regional de São Paulo, na minha opinião. Vocês acham que o Shirk3 joga em algum outro deck, fora o Rupa, de Tete, alguma coisa específica? Quatro Silvian, sei lá. Ah, mano, tem umas pessoas que colocam no Tapo Bulo, mas eu não gosto muito não. É, o Bulo tem tipo um lugar pra uma tete, eu acho, né? Aí os caras escolhem uma. Tem várias opções de leque pra você tetear no Bulo, mas o cara pode colocar o Shirk3 também. É, tem na versão daquele Wish Wash Rupa, né? De remoção. Não sei se vai ter corajoso nisso. É, esse deck de remoção, contar demais com o cara a coroa, limpar todas as energias dele, eu acho que tem muito deck do formato que tá reaproveitando as energias, né? Você tem Gardevoir com GX voltando 10 cartas, você tem o Tapo Bulo que tem energia infinita, e é um deck tier 1 no momento, então tem muito deck que as energias são infinitas, volta com uma facilidade, o próprio Volcanion joga com 1 milhão de energia aí na lista de 60 cartas, então não sei se é tão vantajoso assim, consegue acelerar o suficiente essa remoção de energia. Contra decks que vão 8, 10 energias aí, ele consegue remover de uma forma mais fácil, mas a outra metade do formato eu acho que tá usando muita energia. Vocês perceberam isso também? Que tipo, o pessoal parou com aquela onda de 10, 12, tem muito deck no formato aí com 15, próximo disso. Ah, tem, mas tem também deck com menos de 10, né? Ah, mano, as variações de Zoroark geralmente tem pouca energia. Ah, tipo, não vai, tipo, vai ser golista Zoroark, mano, vai quanto? 7? 7. No máximo 7, velho. Então, 7 energia aí, mano. Isso é louco. Ficar contando com o puzzle, tudo bem, né? Cada um, cada um. Mas esse é um deck, querendo ou não, é um tier alto e tem pouca energia. É a mesma coisa de Nightmarge, League Sapo, Variante, etc, né? Vamos falar sobre outro torneio, então, outro League Cup de São Paulo. Qual outro deck que foi vencedor aí, pra gente falar do meta? A gente teve um Volcanion vencendo, né? É, mas se quiser ir na sequência da Domain, foi o BuzzRole, né? Cabinho. BuzzRole ganhou. BuzzRole. Tá aí, é um deck forte. BuzzRole, no caso, com o Like and Rock, é isso? Isso. É o Full Lutinha. Full Lutinha, o deck surgiu simples, fácil, com aquela dinâmica dos decks... Barato, um Lelê. Um Lelê. É muito importante isso aí, realmente, pra você montar um deck lixo aí do nada. Você que tá pensando ainda em ir com um deck torto, mas... De repente, você tem a oportunidade de ir com um deck mais competitivo. Um amigo seu tem um Lelê pra te emprestar. Talvez BuzzRole e Like and Rock seja cal. As cartas realmente são mais baratas. É um deck simples, por causa da dinâmica das cartas do tipo lutador. Eles jogam muito tranquilo, geralmente é um dano alto, o efeito não é tanta coisa assim, é uma coisinha ali ou aqui. É um deck simples, mas parece que ele sofre do mesmo problema do Greninja ali, né? Ele não tem tanto draw power assim, porque ele tem uma forma fácil de jogar, mas às vezes parece que ele perde pra ele mesmo, né? Ele perde um pouco na consistência, parece que ele não consegue toda partida jogar tão igual. Ou vocês pensam diferente? Qual que é o defeito do BuzzRole e Like and Rock? O deck tem polvo, tá ligado? Então acho que ele tem um draw power bom sim. Tem elixir. Se você for puro e acertar todos os elixir com 9 básica no deck. Mas aí a gente depende de tudo do Octillery. Aí no turno 2, o Garbodor, que também tá aí no meta forte, o cara já tá lá com o Garbodor e a Garbotoxina. E a gente depositou a nossa fé e esperança aí no Octillery. Será que a gente tá com o ventilador na mão? Eu acho de verdade que o BuzzRole não é um deck forte pro regional. Também não acho não, mano. Não é forte. Tipo, sinceramente, não é forte. Qualquer... O Garbodor... É... O Garbodor aumentou bastante agora, não foi pouco. Aumentou bastante. Tem uma galera que tá usando muito o Mew X também. Sim. Mew 2 Baby. É meio foda. O Mew X, os caras estão no Zoro, Like and Rock, até mesmo no Zoro desse do ar. E o Mew 2zinho, geralmente, a gente tá indo em todos os decks, né? Que rodam o Double, tá indo o Mew 2zinho. Porque pegou o BuzzRole e joga o Mew 2zinho e morreu. Não tem segredo. E agora com o Garbodor voltando em alta aí, eu acho que... Você pega aí o BuzzRole na primeira e na segunda rodada, sinceramente, na lata mesmo. Depois disso, mano, você não pega mais não. Eu acho que não vai tão pra frente não. Eu posso quebrar minha cara, posso. Mas a minha opinião não vai tão pra frente o BuzzRole, não. A gente tá falando só das fraquezas psíquicas, mas a outra fraqueza do deck aí é dividida, né? Grama. E com Grama a gente tem Gol e So Pod, a gente tem Tapo Bulo, a gente tem umas coisinhas fortes aí também, puxando bem tranquilo aí, né? Não, Gol e So Pod não vai... Gol e So Pod vai ter. Isso sempre vai ter Gol e So Pod. É muito forte, querendo ou não. E pegando a fraqueza aí do Like and Rock, aí o cara vai pegar Buzz, ele vai ter Red Rock, fraqueza no Red Rock. Pega o Peixe, abre, de Peixe, de Rock Huff, morreu. Então, tipo, Bulu agora ficou absurdo, né? Por causa disso. Então, pro Regional de São Paulo aí, a gente dá uma rebaixada no BuzzRole, Like and Rock, era um deck que tava saindo muito bem lá na Europa e tal, mas aqui pra nós, na nossa realidade, ele cai então pra um Tier 2, né? Mesmo tendo vencido nos League Cups recente. Vamos baixar ele um pouco aqui sobre as expectativas. Próximo League Cup, o que a gente teve de meta aí pra gente avaliar? Deck campeão. Foi Salto, não é? É, foi Salto. Aí, Varedinha pode falar mais sobre Salto aí. Varedinha, conta pra nós. Como foi? Salto ganhou o deck do Arthur A, mano. É o Espion Garbodor com o Zero Arc. Espion Garbodor com o Zero Arc. Como é a estratégia desse deck? Qual que é a diferença dele pro Espion Garbodor normal? Mano, não sei dizer. Esse deck é diferenciado. Ele tem as tets, né? Meio que ele vai participar daquele Espion Garbodor normal, só que ele parece que não perde tanta consistência, né? Parece que você tá tentando ali pôr dois decks em um, mas você encaixa bem, acaba funcionando. É estranho. Na verdade, tipo, funciona bem... Ah, mano, eu não gosto desse deck. Eu, ah, eu vou falar, real. Funciona na mão do Brito. Funciona na mão do Brito. É, mano. Funciona na mão do Brito, ponto. Tem deck que só funciona na mão do cara que fez, velho. Não tem sentido. O deck técnico compra muito bem e reclama muito, mano. Eu queria comprar mais tarde do que ele compra. Então, a gente tá definindo aqui que Espion Garbodor, Zero Arc, que foi um deck bom, mas é um deck meio confuso, porque ele, aparentemente, né, na parte teórica, ele não tem tanta consistência, sim, porque ele tá falando de duas estratégias distintas. Funcionou, talvez, no dia de sorte dele. A gente vai definir que é um jogador que tinha o conhecimento do deck. Ele fez top no dia seguinte, mas é porque é um deck, mano, que eu não vejo muito sentido, tá ligado? Você monta o Garbodor de habilidade, aí você trava o Zero Arc, é muito louco, mano. É, a pegada do deck é muito diferente. É muito louco. Porque, além de Zero Arc, com o Garbodor que trava, tem Espion, tem muita acerola no deck. Ele colocou Necrozma também, tem muita coisa nesse deck, mano. Bom, a gente tá falando nada mais, eu acho que de um deck difícil, né? É um deck difícil jogar. Pra quem tá começando a jogar, acho que vai estar vendo. Não é nem difícil, é só o Brito que sabe jogar mesmo. É, mano, só ele que sabe jogar. Não tem, não é que é difícil. Você pode pegar um player aí e falar, joga o deck na mão do cara. Ele vai ficar perdidaço. É, essa daí foi a segunda semana de Cup. Na primeira semana você não via nenhum tapo-bulo, tá ligado? Só que aí depois de salto, já começou a aparecer muito tapo-bulo. Próximo de Cup, pra gente avaliar. Qual que foi o deck? Foi o Campinas. Campinas foi tapo-bulo everywhere, mano. Sim. Campinas era só tapo-bulo. Campinas tinha. Só teve tapo-bulo. Porque tapo-bulo foi final em salto. E qual que foi a coisa que fez esse tapo-bulo voltar? O meta? O meta simplesmente ficou fraco contra a estratégia básica do tapo-bulo, que, na minha opinião, não muda tanto, né? A raiz dele, desde quando ele surgiu, desde quando ele foi lançado em si, é a mesma coisa. Ele teve algumas melhorias no deck, mas eu acho que o meta que caiu como uma luva aí pro tapo-bulo voltar, né? Os decks que estão jogando mais. Zoroark e Lycanroc estavam muito em alta, tá ligado? E aí o bulo destrói Lycanroc. Com choice, leva Zoroark. Em geral, isso. Pra falar do tapo-bulo, é porque basicamente, com três energias, ele consegue bater o 120, né? Meio que não precisa descartar. Ele leva o Lycanroc. Ou contra o Zoroark, ele pode bater o 120, descartando as três energias, que ele tem aquele refil do Vika Volt, né? A habilidade de ficar buscando uma energia elétrica, uma de grama no deck todo turno, vai colocar as energias, ele vai bater os 180, os mais 60 descartando. Com a faixa, ele fecha mais 30 e é o suficiente pra levar o pobre Zoroark aí, que faltou 10 de dano, mas a galera técnica aí da Pokémon Company fez o cálculo certinho aí, viu que ele precisava ter esse dano aí mesmo, nessa vida. Você quer tomar mais vida no Zoroark? Dava mais 10zinha aí pra ele só, já tem um efeito tão... Você tá maluco. Zoroark já fez uma carta tão saudável, cara. Você já jogou algum outro card game? Qualquer card game que você tiver jogado, se você parar pra pensar, vou descartar uma carta da minha mão pra comprar duas. Isso faz algum sentido? É estagiário. Habilidade? Habilidade? Isso é muito roubado pra qualquer card game, sabe? Pra qualquer coisa. Pelo menos fizeram ele estágio 1, né? Vai que ele era básico na situação. Pelo amigo... Isso é pior ainda. Aí não dá, né? Bom, Tapa o Bulo. Qual que é a fraqueza do Tapa o Bulo no momento? Vareda, você que é o pai desse deck aí, o que você tem pra falar? Qual que é o medo seu de usar Tapa o Bulo num torninho como o Regional de São Paulo? Então, mano... Tapa o Bulo veio nesse final de semana a salta o Campinas muito forte, tá ligado? Principalmente em Campinas. E no Camp da Playground também. Então, tipo assim, eu acho que o deck está muito visado. E tem umas cartas que dificultam muito a vida do Tapa o Bulo. Tipo, Garbodor... Cidade Paralela. Paralel City é muito ruim, mano. E, tipo... Principalmente Zero Arc e Golizopod, tá ligado? O deck usa Paralel e o Armor Press do Golizopod ainda dá menos 20. Então, tipo, é muito difícil você encaixar os nocautos. É, e nesse deck, assim como o da Gardevoir também, quando você não fecha os nocautos, é um pessoal que geralmente vai curar. Ou com a Cerola, mas contra a Gardevoir, é uma match saudável aí, na sua opinião, mesmo você descartando as energias? Como é que é? Porque a Gardevoir está procurando aí. A Gardevoir antiga não tinha Max Potion, né, mano? Só que agora as Gardevoir estão usando Max Potion e é mais complicado. Mas você acha que... Você está assistindo os 10 e o cara dá Max Potion, tá ligado? Então, as partidas difíceis para você do Bulo, que é um deck tier 1, na minha opinião, é de um deck tier 1 para vocês também, para o Regional de São Paulo. Vocês concordam que é um dos decks mais fortes? Mano, vai ser top 3 deck de São Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Sim, sim. Vai estar no top 8. Se não tiver um, tem dois, mano. Então, mas você tem até como tecar contra a Gardevoir, mas Zoroark e Golizopo pode uma partida bem chata, mano. E eu, para mim, para mim, Garbodor não perde para o Bulo. Se tiver Espio, não perde nem a pau. Só se zicar. Não, é só se zicar. É muito difícil, mano. O confuso com travabilidade é muito difícil. Sim, não tem como. É muito... Não dá. Ah, e fora isso, a gente transformou o deck. Agora o pessoal está meio desanimado, mas tem as goodmats também. Onde o Tapo Bulo está passando fácil aí, né? O Lacky Rock. Decks com Lacky Rock. Decks de luta. O que... Volcanion. Ele joga muito bem, não é isso? Depende, mano. Se for o Volcanion 4 Letters, 4 Energy Retrieval, você atropela. Se for o Volcanion Turtonator, Elixir é mais complicado. Mas ainda assim é boa a partida. É, eu acho que é vantajosa. Eu acho que ela é favorável. Por isso que eu citei aqui. Não, a pior partida mesmo é Zoroark, Golizopod e Gardevoir. Garbodor. É, mas o deck consegue ganhar, sabe? Não é um autoloss, né? O que a gente quer chegar aqui. O ponto que a gente quer chegar aqui não é um autoloss. O mais próximo de um autoloss é Siong Garbodor. Sim, pra mim é autoloss. Pra mim é autoloss, sim. Não tem... Pra mim, Bulu pegou Siong Garbodor e perdeu. Ainda mais se for contra o Brito. É, se for contra o Brito, irmão, você pode assinar e beber uma breja. Aí você já sai pra descansar ali, vai comer um salgado. Eu não sei se lá no regional vai ter food truck, como é que vai funcionar a nossa alimentação do local lá. Mas é isso aí. Você pode sair pra tomar um lanche, não fica muito estressado, não. Tem rodada que isso acontece mesmo. Você já pega e aproveita pra descansar. Vamos falar de Volcanion. Foi o próximo aí na sequência de vencedores de League Cups em São Paulo? É, o Chucky ganhou. Então, beleza. Volcanion. O Volcanion que venceu lá é justamente esse que o último aí que o Vareda falou. É o com Elixir, né? É o com Turtonator. Sim. Elixir, Turtonator Belt, Inclusive, tinha também os estádios, né? Vila Po. Que esses 30 de dano aí parece que fazer um Steam Up a menos, né? Você joga com Vila Po. É o mesmo que tem o deck teste aí no canal. Se você quiser ir mais a fundo, praticamente todos os decks que você se sentir perdido, pega um caderninho aí, viu? Anota o nome do deck, procura o deck teste aí no canal e assiste pelo menos os primeiros minutos ali da explicação da deck list que eu acho que você vai se situar mais se você estiver achando que a gente está muito perdido aqui. Realmente, é um programa que é difícil a gente fazer para iniciantes, assim. A gente acaba falando para um pessoal que tem um nível intermediário para avançado aí para o regional. A gente não consegue explicar tudo do zero. Então, o Volcanion está aí. Eu acho que é muito forte, é simples e ele tem uma vantagem muito grande. A gente tem que falar de uma coisa que é, tipo, a saúde mental, assim, durante o torneio. É um torneio com nove rodadas, é demorado para caramba, é cansativo. Se você passar para o outro dia, o outro dia equivale muito mais coisa, vai valer dinheiro, é mais pesado ainda. Então, a gente tem que falar que o Volcanion é um deck extremamente fácil de ser dominado. Então, ele é um deck mais fácil de jogar. Você joga conforme o seu oponente está dançando ali do outro lado. Você simplesmente, opa, o que eu preciso para dar o One Hit? Vou atrás de dar o meu One Hit, bati, nocautei, e é isso aí, tranquilo. Você joga uma pressão de o oponente pensar mais, assim, você joga de uma forma mais tranquila. Eu acho que essa é a grande vantagem do Volcanion. O Volcanion é Liga Energia e bate, velho. Liga Energia e bate, joga tiro simples. E tem um problema, quando esse deck é Tier 2, você fica um pouco pensativo. Esse deck está Tier 1 no momento para vocês também? O que você acha, Vareda? Eu acho que é uma boa opção para São Paulo. Tier 1 para você, para o Regional de São Paulo. Um dos melhores decks para o Regional. 1.5. Está entre os 5 decks. 1.5, então. Vamos colocar. É, eu acho que o Volcanion se dá bem nos pairings, né? É, mano. Na real, tudo... Todo torneio, né? Tem parceiramento, mano. Não tem como. Exatamente. Ultimamente está sendo assim, você escolhe o deck que você mais tem segurança e reza para o pairing sair bom. Bom, basicamente o que o Modesto está falando, o Vareda está falando, é porque o torneio acontece no formato suíço e é um formato muito simples assim de se explicar. Basicamente, na primeira rodada todo mundo é sorteado e a partir da segunda rodada você vai jogar com a pessoa com o resultado mais próximo de você. Então, se você vence uma rodada, na segunda rodada você vai jogar contra alguém que também venceu a primeira rodada. Na terceira rodada, se você venceu as duas primeiras, você joga com quem venceu duas. Se você venceu uma, perdeu uma e empatou uma, na quarta rodada você vai jogar com alguém que venceu uma, empatou uma, perdeu uma. E nesses emparceramentos na sorte, você não tem controle nunca do deck do seu adversário. E se você tiver ali, pegou quatro decks que você tem extremamente vantagem, seu deck pode ser ruim, mas se você pegou só decks que você estava na vantagem, você está 4-0 no torneio. Você vai jogar contra o que também venceu quatro. Você vai dar uma call ótima, assim, igual o Vareda falou. Você vai lá de Volcanion. Aí você vai lá para o Volcanion todo o pimpão, treinou, Greninja. Que nem um camelo. Passou aí, treinou, fez tudo, dominou o deck. Chega lá, pega Greninja, Greninja, Greninja. E aí? Você vai para casa como? Aí você está lá embaixo, já acho, jogando contra o Slowking. Aí na quinta rodada você pega o Slowking, perde para o Slowking, fala, mas pô, o que é isso? Na sexta rodada você pega o Rainbow Road, fala assim, na sexta você pega o Buy. Na sexta você já está de Buy, será? Putz. Aí complica, né? Então o pairing é tudo, mano. Hoje em dia, de verdade. Tem que estar no dia abençoado, faz a sua oração ali, ajoelha ali, antes de ir para o dia, faz uma oraçãozinha, não custa nada. Se você tiver no seu dia de sorte, aí você vai depender só de você. Faz o seu papel lá, tenta concentrar um pouco mais. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você vai escolher um deck para o torneio, que você fale assim, independente do deck que eu pegar, eu vou jogar, entendeu? E eu vou fazer a minha parte. Então acaba sendo isso, se você pegar uma good match, good match, good match, good match, hoje é seu dia de sorte. E se você estiver treinadíssimo com o negócio, pegar bad match, bad match, bad match, o que você vai fazer? Você vai aceitar, né? Não é culpa sua, querendo ou não. Então o Pokémon, querendo ou não, tem sorte também. É importante você ter essa cobrança em cima de você aí, viu? Às vezes você viajou de muito longe, às vezes você treinou muito, e você tem que sentir ali no momento se a responsabilidade realmente de algum resultado negativo foi sua, ou se foi do dia, entendeu? Então não se cobrar tanto, ver se você se preparou bem, não ficar chateado com isso daí, é importante. Principalmente para a galera da Junior, da Senior, eu acho que eles são os que mais sofrem quanto a isso aí. A gente, acho que aqui a gente encerra sobre os League Cups de São Paulo, se for para a gente falar desses metas, a gente vai ter o League Cup da Epic, que acontece agora na quinta. Tem mais um, né? Tem o da Playground ainda. Tem o da Playground? Qual foi? Não, vamos falar então, eu esqueci. Quem venceu o Playground? Thiago Silva. Com o quê? Gardevoir. 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 Tá sumido o Gardevoir, né? Mas de repente a final for Gardevoir, é isso? Exatamente. Exato, mano. Então o Gardevoir será que tá sumido? Pois é. Tá sumido, mas acordou, né, velho? Agora você vai ter que ganhar de Gardevoir. E é o clássico, né? É, se você vai pro regional, tem que pensar no Gardevoir. Até o Cup da Playground, mano, você praticamente podia ignorar o Gardevoir pro regional, tá ligado? Só que teve muito Gardevoir. Isso mudou muita coisa, mano. E a Gardevoir GX clássica, a Gardevoir GX, Galeide, com as quatro Max Pulsion. Poxa, velho. Aquele Christopher doente. Então é isso aí. E a Gardevoir, a Gardevoir tá tendo um good matchup, voltou, ela tava com um pouco de medo, acho que a galera do Metal sumiu, né? Não voltou nenhuma tete aí, Metallica e tudo mais. Então ela pegou e falou, cara, eu posso surfar essa onda aí, posso voltar no meu lugar, que eu sou atual campeão mundial, né? Tem Galeide, pega Zoroark. Tem Zoroark, tá firme no formato. Então acho que surgiu bem aí. Vai ter o Max Pulsion, né? O Max Pulsion muda tudo. Pelo amor de Deus. Eu acho que é o seguinte, a Gardevoir joga muito próximo com o Volcanion, na minha opinião. É um deck que se você, independente da sua estratégia, se passa um turno ali, você freou um pouquinho, foi um pouco mais lento, ela é muito rápida, muito agressiva. Assim como o Volcanion, quando você vê, tem um bicho gigante na sua frente, você não tem resposta nenhuma contra ele. A nova Gardevoir sem Silvio, é muito agressiva, você tá maluco. Então ela vai baixando aquelas energias. A diferença de setup, se eu pensar, o regional de BH, pra pensar pro regional agora de São Paulo. As Gardevoirs de BH, era tipo Silvio, Fita, vou dali, evoluir, pegar ali, ficar de boa. Max Pulsion no Silvio. Uma Max Pulsion, no máximo tinha uma acerola ainda. Agora, essa aí, quatro Max Pulsion, quatro Harry Candy, não tem setup. Setup dela é... É, só a versão, mano. E outra coisa, ela mete uma Max Pulsion na Gardevoir com 5, 6 energia ali, não tá nem aí, tá voltando batendo, ainda volta batendo 190, 120, na loucura. Dá duas ROD ainda, e moral. Bom, Vareda, o que você acha? Você acha que voltou como um Tier 1, assim, que só tava esquecido? Pode ser considerado, ou ele fica ali lado a lado com o Volcânio no 1.5? Gardevoir? Mano, pra mim, infelizmente, voltou pra Tier 1, Tier 1 desse regional. Eu também acho que Gardevoir é Tier 1 do regional, tem que ser considerado. Se você acha que perde pra Gardevoir, repense, porque você não pode estar entregando pra Gardevoir assim não, porque vai ter muito, eu acho que vai ter muito. É uma carta que é cara, muita gente investiu, tem muita gente que tem, e é fácil, vai ter Gardevoir. É exatamente isso, tipo, nos Estados Unidos, você não vê mais Gardevoir nos torneios, sabe? Só que é porque lá fora, mano, é muito barato você trocar de um deck pro outro. Então, quem montou Gardevoir, investiu pesado no deck, e não pode ficar, tipo, simplesmente trocando de deck, sabe? Sim. Nossa realidade é diferente, a gente é mais humilde. O que tem, tá ligado? Exatamente. O formato brasileiro é meio zoado por isso, você não pode levar em consideração o formato dos Estados Unidos. Beleza. Bom, agora sim a gente finaliza, então a gente não pode falar de torneios que ainda não aconteceram, que seria nessa quinta, mas eu acho que a gente tá pecando aqui. A gente falou pouco de Garbodor, que na minha opinião é outro Tier 1 do formato. Agora, é um deck que tem variações. Qual é a variação do Garbodor que vocês acham que é a mais forte pra esse momento? Modesto, começa aí que eu acho que você tá mais em cima aí do Garbodor. Com a Espeon, é óbvio. Espeon e o Garbodor, então, é o Tier 1? Sim, é o Tier 1 do torneio também. Você pega Bulu, muito fácil. Você pega Volcano, muito fácil. Gardevoir, você vai ter que pegar, ter uma pegada diferente com o deck. Eu não sei se você vai preferir jogar com Paralel ou Vilapô, não sei qual vai ser a sua pegada, mas dá pra ganhar também. Eu acho que o Garbodor aumentou muito. A versão dele com Golissopode, eu já joguei um torneio com ele, eu abri todas as vezes zicado, eu falei, é inepossível, o deck perde pra ele mesmo. É muito isso. O Golissopode e o Garbodor, você toma um N pra 5 e não joga mais. Já zinca, mano. É muito zicado. Você não joga, você não faz sentido. Então, tipo, se você quer jogar no safe com o Garbodor na lista, este é um Garbodor, e confuso, blocou habilidade, se tiver Paralel ou Vilapô ainda, você tá ali no controle. GX também. Sim. Acho que está, este é um Garbodor, está uma boa. E o deck que o Caciraga venceu o Special Event aí, o Drampa Garbodor, que eu não vou falar que é porque ele venceu o torneio, mas do deck em si. Drampa Garbodor com as, com as tetezinhas lá, Buzzhole, Celestia, e lá a versão com o Rainbow, né? Na verdade, você pode pôr o atacante que você quiser ali, estiver precisando, pra bater na fraqueza de quem você tiver mais medo. Essa versão, Drampa Garbodor, ainda vai? Não vai? É muito melhor o Aspion? Ah, eu acho que essa... É, então, essa versão com a Celestela, com o Buzzhole, ela de verdade é muito difícil de jogar. Você jogar com o deck e ter uma... ter um resultado bom com o deck, você tem que estar treinando há muito tempo com isso. Eu acho que a versão com o Aspion é mais simples. Ela não tem segredo, você vai ali fazer o seu setup, não sei o quê. Já essa outra, você tem que dar uma ultraball no bicho certo, ligar a energia do turno no bicho certo, e você pode tomar o martelo, que, querendo ou não, o martelo tá absurdo no meta. Todo mundo tá, pelo menos, com um na lista, eu acho. Bom, pelo menos, eu recomendaria todo mundo usar um na lista. E como o deck é dependente, quatro Rainbow, quatro Double, quatro Psíquica, sem Rod, aí já fica mais complicado, você tem que controlar tudo. É um deck bom, quando você monta, é absurdo, mas você precisa ter uma mecânica e uma mão pra jogar o deck. É basicamente isso. O Aspion você domina em menos tempo. Você vê a diferença, o Kassiraga usou o deck e ganhou o Special Vente, o Jimmy Enor só tomou surra, mano. Acontece, mas o Jimmy, o Jimmy é um cara abençoado, o Jimmy é um cara que a gente gosta muito, ele ainda tem potencial, o Kassiraga é um cara que já é mais maduro na vida, né, pai, joga Pokémon, tem 30 anos, né, tipo, o Jimmy Enor acabou de fazer 18 anos, então, ele vai chegar lá ainda. Ele acabou de sair da Fimosa. Ele vai chegar lá ainda, o Jimmy Enor tem potencial pra isso, ele vai ganhar do Kassiraga ainda. Vamos lá. Agora eu vou falar de cartas. Eu acho que a gente pode começar a falar de cartas específicas. Vamos falar da carta absurda do momento aí. Zoroark GX, que agora tá andando muito junto com seu amigo Zoroark, pequenininho também, né. E essa carta tem diversas variações, a galera põe ele pra jogar com tudo, a galera faz Volcanion Zoroark, a galera faz Greninja Zoroark, a galera faz tudo, Gardevoir Zoroark, a galera inventa tudo, mas dessas invenções, que muitas são mirabolantes e, sei lá, são mais pra aparecer, vamos falar das versões fortes. Quais são as versões mais fortes de Zoroark pra jogar aí? É Golizopode, na minha opinião, Golizopode Zoroark continua bem. E com Black Rock? São as duas, então. A versão grama e a versão luta. Sim. O resto é resto, na opinião de vocês. É mais tier 2, é invenção, é rogue. Eu ponho a vírgula pro Brito, só. É. É o Brito, velho. É, Zoroark, Like a Rock, Zoroark, ele só pode ir o Brito. É isso. Tá, então se for com qualquer outra coisa aí, vocês acham que já é uma invenção demais. O Zoroark não é pra tá jogando desse jeito, não. É, o com Greninja, Ah, mano, com Greninja, na moral, com Greninja é demais, velho. É, eu gravei, eu gravei uma gameplay com esse deck, recomendo que vocês assistam, ela vai sair antes do Regional de São Paulo, e eu fiz poderoso 0-3, sem nenhuma chance de vencer todas as partidas. Sem nenhuma chance, não tive chance nenhuma de vencer nenhuma das partidas, foi bem... Mas o deck zicou bastante. Eu acho que tem mais uns parceiros aí que podem jogar com o Zoroark, mas aí a rapaziada vai descobrir no Regional. Ah, tá de segredinho o Vareda aqui, mas... Será? Será a Vareda mesmo? Que tem alguma coisa... Todo mundo tá falando que tem... Todo mundo tá me falando que tem um deck broken, então também tenho, né, mano? Todo mundo tá falando. Inclusive eu vou falar o deck broken de um dos times. Ho-Oh, esse Ho-Oh que surgiu aí, esse Ho-Oh realmente vai vir quebrando as pernas? É melhor do que o Volcanion? Ho-Oh com Kiao e Tortureator? Depende, se for Ho-Oh do Fulis, maluco, tá muito doido. Mas aí tem que ter essa Lasley, né? Lógico, tem que ter essa Lasley, velho. É só pra gente falar que deck de fogo no formato aí que tá vindo, não é só essa estratégia básica Old School do Volcanion que já nasceu pronta, né? Desde lá de circuito vador. Sim, mas o Ho-Oh é bom. O problema do Ho-Oh é que como o Bulu tá em alta, ele sofre muito pro Bulu. Mas se não fosse isso, o Ho-Oh ia tá muito mech aí no formato. Mas o Ho-Oh tem 10inho a mais ali, esses 10inho a mais não seguram bem contra o Bulu, não? 190 de milho. Ah, mano. Tem fraqueza pro Vika Volt, velho. Mano, e tem fraqueza pro Vika Volt. Tem fraqueza pro Vika Volt, eu entendo isso, mas mesmo assim você tá suave, não tá não? Não. Não dá. Você tem o Blauer, você pode tirar a faixa de escolha. É. Você tem chance. E se você não fizer que é o IT1, assina a Filipeta que o Bulu ganhou. Ah, mas se você for pra um torneio e não fizer o... e de voo e não fizer o Kiwau, eu não sei o que você tá fazendo lá. Pelo amor de Deus, taca 4 Kiwau e o 4 Lelê. Vai ser o jeito. Tá, Zoroark GX. É uma carta que a gente tem que visar muito? Eu tenho que bater nessa carta mais fácil? Por exemplo, o Gustavo Ada fala que ele acha que o Zoroark e o Golisopode é a Cal. Ele acha que é o melhor deck, é o que ele tá mais seguro. Diz ele que é um Tier 1. Pra vocês é um Tier 1? A gente vai colocar a gente com os outros. É, é um Tier 1. Com certeza. Mas com o Likenrock, não. Likenrock já não é Tier 1. Ah, eu acho que depende. Eu acho que depende do player. Eu acho que não, não, não. Vamos falar do deck. Esquece o player. Zoroark GX não é uma carta fácil de usar. Muita gente erra no que descarta pra troca, sabe? Sim. Então, principalmente no início do torneio, enfrentar uns caras mais ou menos assim, é mais tranquilo. Mas o cara que nem o Guto, mano, é foda, tá ligado? Se você vai sentar com o Guto, você já sabe que você vai ter que jogar com a câmera ajeitada, né? Ah, o Guto não tem como, mano. O Guto, eu jogo com ele aqui e é turno 2. 2 Golizopods e 3 Zoroarkes, mano. Não dá. É imoral. É canseiro mesmo. Vamos lá. Pra fechar a nossa lista, então. Tier 1, Tapo Bulo, Gardevoir, Espion Garbodor e Zoroark, Golizopode. É esses, né? Não tem mais nada aqui, Tier 1. É isso. É o Quarteto. E o Volcanion vem ali beirando ali porque é um pouco arriscado, mas dependendo do aparelhamento, é o 1.5 ali, né? Tá ali chegando junto. Esses são definitivamente os melhores decks do formato atualmente. Sim. Vamos falar de decks ruins pro regional, que as pessoas estão cogitando, mas é coisa ruim. Eu vou começar aqui. Greninja. Eu começo voltando. Greninja. Greninja. Se você tá indo de Greninja, você tá errado. Greninja não joga. É ruim. É horrível. Se você não é o Michael Long, se você não rouba, se você não tá disposto a tomar um DQ nesse torneio, não vai de Greninja. Se você não tem uma coxa grossa, não vai de Greninja. Não vai de Greninja. Não vai dar certo. Já tô avisando. Greninja é ruim. É ruim. Eu falo, é ruim. É ruim. É inconsistente. Você vai chorar. Vai precisar de hipoterapia depois do torneio. Não recomendo. Não meta com o Bulu, igual ele só pode estar em Air 1. Você vai de Greninja? Meu amigo. Outro deck ruim. Outro deck ruim que a galera tá sonhando. Que é ruim, mas o povo tá achando que é bom. Ninguém? Nada? Todo o resto. Todo o resto. Todo o resto que não é cheiro. Então a gente já tá condenando. É isso? Mano, Buzzhole é ruim pro torneio. Não gosto de Buzzhole. É realmente. Buzzhole puro. Você acha calo. Deck de metal. Deck de metal. Ó, o Silvoli que deu uma sumida aí. Silvoli tá de boa? Não tá de boa? Como é que vai ser essa ideia do Silvoli? O Silvoli que deu uma sumida, tá tier 2, tier baixo. É lento. Porque a gente acabou de chegar à conclusão que todos os decks de luta são tier 2. Se não tem luta, e minha fraqueza é luta, o Zoroark tá sorrindo, o Silvoli tá sorrindo. Então essa galera que tem fraqueza aí passou a ficar mais de boa, né? O próprio Drampa, Garbodor, eu acho que dá uma crescida. Se os decks de luta não estão tão fortes assim. Ou não? Só falando besteira. Ah, eu posso opinar sobre o Silvoli, mano. Como opinião? Diga. Eu acho o Silvoli bom. E eu acho que na mão de um player considerável, eles têm bons resultados. Eu acho que é interessante o negócio dele de energizar. Eu sempre gostei dessas mecânicas de energizar da pilha de descarte, mas eu acho que o Bulo faz isso de uma forma mais interessante. Não é do descarte, é do deck, mas ele reaproveita muito melhor. E eu tenho um ranço com o Silvoli, porque ele é um Mega Manectric piorado, né? Querendo ou não. Mano, o Silvoli vai perder pro Tapo Bulo. Não vai ganhar. Tá perdendo pro Tapo Bulo? O Tapo Bulo é tiro. Não sei, hein? É meio complicado. O Modesto diz que não perde, mas ele vai perder. Decks metálicos. Opa, a gente esqueceu. Só o Galil, hein, cara? Só o Galil realmente foi embora? Já? Acabou a vez dele aí? Eu acho que a vez dele vai chegar, irmão. E vai chegar com dois pés na porta, velho. De repente a gente fecha o olho, tem dois Solgalil no Top 8 aí do Regional de São Paulo e a gente nem considerou aqui, porque parecia um deck interessante, né? O Solgalil GX. Eu acho que assim, Solgalil Metagross, você diz? Exatamente. Solgalil Metagross é um deck mesclado, querendo ou não. Você vai focar um dos dois. Os dois se dependem um do outro. Se você focar um, o outro não faz nada. Então é muito arriscado, muito arriscado. Um deck que depende muito de setup, com o Paralel City sendo o Tire 1 aí, sofre demais ainda. Se pegar um Garbodor, nossa... Não sei, se vai ter a quatro third bar, não sei o que você vai fazer, mas eu acho arriscado. E o próprio Metagross? Metagross? Ah, mas o Metagross não fecha dano em nada, velho. Ele não mata nada num hit, velho. E o Volcanion tá correndo por fora pra Tire 1, tá ligado? Então não dá, mano. É muito fácil a partida pro Volcanion, né? Sim. Nem tem partida. Nem tem partida direito. Bom, aí pode ter rapaziada do Rogue, né, mano? Nunca se sabe o que pode vir. Tá, vamos falar de uma coisa que eu acho que não é Rogue, não. A gente tá meio que subestimando aqui, ó. A gente tem também uma versão Corujas, né? E aí? Corujas do Ark, Coruja com qualquer coisa. O que a gente tem pra falar de deciduar aí pro Regional de São Paulo? Vocês acham que é uma carta que chega bem, não chega bem? Como é que é? Na minha opinião, é mais um deck de player. Se o player... Se o cara for gênio, tiver no dia dele... É, se tiver no dia dele, tiver treinado com o deck, roda demais o deck. Mas, mais uma vez, tem Zoroark. Então, como a galera pode focar no Zoroark, você tem um deck com Zoroark, não sei. Pode ficar... Pode te atrapalhar um pouco. Mas não deixa de ser um deck bom. É um deck que tem Max Potion, Deciduai tem uma vida enorme, tem o combo com Acerola e Volto pra Mão, Pinga, Mespion, Coco, tudo comba. Zoroark fecha o dano junto com o Deciduai. Eu acho bom o deck. Tá. Pra fechar aqui, então, pra gente pelo menos comentar, vamos falar por cima. Varedo, eu acho que você... Eu tenho a sensação que você tem um conhecimento maior aí dessa tria de... mais fraca, vamos dizer assim, dos decks de Fada. A gente tem Gardevoir, sem dúvida alguma, como um Tier 1. Mas a gente tem umas invenções de Fada aí que são meio bizarras e conseguiram um resultado até simpático. A gente tem Zernia's Break, né, com Geomancy. Eu gosto. A gente tem o próprio Rainbow... Rainbow Road aí, Rainbow Force, né, que tentou aí fazer algumas coisinhas, parece que surgiu no meio de um Tier 2. E a gente tem também a versão controle do Fada, que é o Quad Silvium, que eu acho que é arriscadíssimo, mas dependendo se você também não tiver preparado, assim como um Quad Rupa, você já senta na mesa com um Autolose. É um deck... É, eu acho que o Quad Silvium tem que estar muito treinado e pegar umas matches boas. É, exatamente. Se tiver treinado e pegar umas matches boas, você tá lá em cima, irmão. Isso não tem segredo. É, é aquela questão do imparceramento que a gente falou, não é mais sobre o Chernias, o Chernias Break, eu gosto muito dele. Principalmente essa variação com Counter Energy e Cobalion, Sudowoodle, esse tipo de coisa. Eu acho que Sudow, eu acho que tipo, Cobalion, Sudowoodle e Keldon são três cards muito fortes pra esse regional. Se você conseguir colocar elas três num deck bom, você pode ir pra frente. É, resumindo, Sudowoodle pega o Zoroark, o Cobalion pega a Gardevoir e o Keldon pega o Volcanion. E o Keldon leva a Volcanion. O Cobalion não só contra a Gardevoir, o Cobalion causa muito. 180, 180. É real, real. Tem muito dano. É muito forte o Cobalion. Aquele deck que surgiu do A-Lord, né, pra tentar tirar as energias do oponente ali. Vocês acham que tem chance? É um Rogue do Rogue do Rogue e não vamos precisar nem falar ainda. Que o A-Lord, velho! Entra nos decks ruins, é isso? A gente não vai nem fazer nada sobre, tipo, tirar energias. Tem um deckzinho que eu vi que eu vi o pessoal usando que é com Pokémons básicos não GX de muita vida. Tipo, Regiga, Zygarde e tal e Disruption. Te Regiga também? É um Rogue do Rogue, né? É um Roguezinho. Beleza. No caso, é o wishy-washy de não GX, sabe? Isso. O deck é só Pokémon básico de HP grande que dá um prêmio. Bom, aquelas coisinhas que surgiram com lendas luminescentes que a gente pensou que ia ter um potencial. Acho que o Mewtwo sumiu, o Mewshine também sumiu. Genesect Venossaur. Parece que grama aí, parece que deu um bulo, deu uma sortezinha. Será que quando voltar com os atacantes não GX, você tendo mais tempo, todo mundo entregando um prêmio, Genesect Venossaur tem que ser considerado, não tem? Ah, eu joguei desse deck, mano, só que ele morre na hora que o cara dá paralelo. Entendi. E tipo, como o Venossauro... Não é nem só o paralelo, mano. É, como o Venossauro dobra as energias, às vezes você tem que ligar muita energia no mesmo Genesect, você mata o Pokémon do oponente, aí o cara liga uma dupla no Lele e te mata. Tá ligado? Entendi. Hit More Haishu, cara. Será que a gente esqueceu desse deck ou o meu formato tá pronto já pra sobreviver a isso? Não ficar paralisado todo turno? Esse controle e tudo mais? Ou não? Será que se surgiu um Hit More Haishu, você fala, caramba, eu treinei, mas isso aí eu tinha esquecido, hein? É, eu não sei. Eu acho que de Rogue eu não... Não tem como você treinar contra Rogue, velho. Hit More Haishu, mano, você vai pensar... Pode ter um cara de Hit More Haishu. O cara pode ser um gênio, né? Mas pode pegar umas match também muito errada. É aquilo, mano. Que pra ele é um nível. Às vezes o cara vai pro torneio com esse deck e ele só tem uma função no torneio, tá ligado? Ganhar de você e perder todo mundo. Acontece mais do que a gente imagina. É, o cara só chega no torneio pra ganhar de você na primeira rodada e perder as outras oito. e ganhar um dó ali no final do torneio. É, exato. Bom, vamos esquecer agora as cartinhas, vamos falar sobre o torneio em si. Vareda, com toda a sua experiência, você que já jogou torneio pra caramba, torneio internacional, quais são as suas recomendações pra quem tá indo jogar aí um primeiro grande torneio no geral, fora das cartas, fora da mesa? O que você recomenda aí pra quem tá indo pro regional se preparar melhor? Acho que você tem que ir com tranquilidade, sabe? Não se cobrar muito, principalmente se for o seu primeiro torneio. Uma coisa que eu digo pra todo mundo é que você precisa jogar muitos torneios e contra os melhores pra que você possa se desenvolver no jogo, sabe? Modesto, qual que é a sua recomendação pra quem tá indo pro regional aí? Vai de bermuda, vai de chinela, vai confortável? O que você tem pra falar pro pessoal? Eu recomendo dormir, velho. Dormir antes do torneio, você não... Mano, a gente nunca dorme. É, mano, deixa eu fazer o certo aqui. Mas tá errado, né? Isso é pura mentira, mano. Não, a minha recomendação não precisa ser feita por mim, pô. Eu não durmo mesmo, eu não durmo, eu fico pensando, eu fico jogando, eu fico ansioso. Eu, mano... A gente vai varado pro torneio, mas se for o seu primeiro torneio, você estiver nervoso, mano, dorme e vai com calma. É isso que eu recomendo. Não sai aí, vai fazer os rolês, porque... Leva uma barra de cereal, uma água, mano. É, finge que você vai pro Enem, mano. Finge que você tá indo pro Enem, mano. Você leva ali uns bagulhos, fica de boa, e só vai jogar o torneio e se divertir, que é o meu primeiro passo no Pokémon é me divertir. Se eu não tiver me divertindo, eu paro, entendeu? Grande, isso aí foi grande que você falou, foi show. As minhas recomendações vai ser só pra... Na parte de arbitragem mesmo, você vai ver que vai ter algumas pessoas que ficam andando ali durante o torneio, não sei se elas vão estar de jaleco, se elas vão estar de blusa vermelha, de blusa azul, que eles vão sempre mudando, mas aí tem um pessoal que você vai ver que eles são juízes. Essas pessoas, você não precisa ter medo delas, você pode perguntar onde é o banheiro pra elas, que horas é, vai quebrando o gelo. Se tiver alguma dúvida durante o torneio, se você tiver dúvidas sobre um efeito, se ele acontece dessa forma mesmo, como o oponente tá alegando ou não, se você acha que seu oponente tá jogando devagar demais, se você acha que seu oponente fez alguma coisa estranha, chama o juiz sempre, em qualquer situação. Você tem sempre a oportunidade de, se você não gostou da opinião de um juiz, você tem a opção de escalar essa decisão pro Red Judge e depois disso, você pega, fica tranquilo, não tente sobrecarregar tanto assim, mas não tenha medo dos juízes, tá? Fale com eles, normalmente eles não são nenhum bicho de sete cabeças e eles podem te ajudar em diversas situações. A gente acabou de passar por um ban, isso é real, um jogador que tava em final de Mundial, então ele foi pego num torneio recente trapaceando. Se você é muito novato, saiba que isso acontece, infelizmente, não é culpa do Pokémon TCG, isso acontece em qualquer tipo de ambiente, entendeu? Em qualquer tipo de card game e se você não consegue se policiar tanto, você não precisa ficar preocupado vendo se seu oponente tá roubando ou não, mas fique tranquilo, se aconteceu alguma coisa importante, pergunte pro juiz, fala que você achou isso um pouco estranho e deixa que o juiz resolva, tá? Então é isso daí, toma os cuidados que o Vareda falou, sabe? Vá um pouco mais tranquilo, durma como o Modesto falou, jogue pra se divertir e lá, se você tiver qualquer dúvida, não tem problema, você pode ter a dúvida que você quiser, vai ter os juízes lá pra te ajudar nisso e tudo mais. E se divirta, porque vai ser um torneio com mais de 300 pessoas, Parece a expectativa, acho que o Vareda tem uns números aí mais reais, eu não tô sabendo. Eu achei sinceramente pouco, esperava muito mais pro regional de São Paulo, mas parece que a gente vai estar trabalhando aí entre 300, 400 jogadores. Eu acho que é um regional pequeno, esperava mais. Então, só pra acrescentar o que você disse aí, muita gente sempre vem falar comigo durante os torneios de tipo, situações que o jogador, o oponente tava jogando devagar, tá ligado? Que suspeitou em alguma coisa, eu sempre pergunto, você chamou o juiz? Tem muita gente que tem vergonha, sabe? Tem medo de chamar juiz e você não pode ficar assim. Se você tá se sentindo prejudicado, chama mesmo, mano. Tem que chamar, depois não tem o que fazer, viu, galera? Passou rodada, contou pro pai, o seu pai às vezes vai achar injusto, alguma pessoa de fora vai achar injusto, mas passou, passou, viu? Outra coisa muito importante sobre esse negócio de se queixar depois, uma coisa muito importante é ficar de olho nos resultados, viu? A gente falou muito aqui de filipeta, de slip e tal, senta, pede a caneta, pra você que tá jogando o primeiro torneio e normalmente você fala o resultado às vezes pro dono da sua loja, né? Chega lá e fala, ô tiozão, eu que ganhei aqui, ó, contra o Pedrinho. Aí ele vai lá e marca, você ganhou, contra o Pedrinho, vai lá no computador. Mas nesse torneio acontece que eles entregam umas filipetas de papel, assim, você vai receber um pedaço de papel mostrando a sua mesa, o número da sua mesa com o seu nome, o nome do seu oponente e lá essa filipeta tá toda em inglês, a pessoa que vencer essa partida, você vai circular o one e as duas pessoas vão assinar, como a prova de que as pessoas concordam com aquele resultado do que aconteceu naquela partida. E normalmente, pode ser tanto você que assinou errado, como pode ser o cara lá do computador do torneio, o scorekeeper, que pode lançar um resultado errado. E o seu limite pra controle disso é na próxima rodada. Esse é um limite que você tem que ter um controle básico. Você tá na primeira rodada, venceu, ok, você vai jogar contra alguém que venceu. No próximo turno, você pega e ganha também. Então você tem que jogar agora na terceira rodada com alguém que venceu. Se você tá jogando com alguém que venceu uma, perdeu uma, provavelmente o seu resultado também tá venceu uma, perdeu uma. Dá uma olhada nisso, porque você tem essa rodada pra reclamar no começo dela. Aí eles vão arrumar os resultados, vão dar o repair. Não deixa passar muito, que isso é um controle de responsabilidade do jogador, tá? Por mais que o erro tenha sido do scorekeeper, você assinou a sua filipeta certa, é controle nosso, tá? De jogador, ter controle disso aí, não deixa isso passar. Tudo você dá uma olhadinha pra não ter problema nenhum com arbitragem nem nada. Acho que basicamente é isso, né, cara? Regional de São Paulo vai vir aí, vai ser grande, aproveite pra se divertir. Se você não passar no primeiro dia, aproveite pra... Aproveite pra ganhar do Luquitas. Pra sair, aproveite pra ganhar de mim. Eu vou estar lá no Regional, você vai ter a honra de me vencer durante as rodadas lá, ou não. Dessa vez, eu não vou no Vogue, vou sair moendo todo mundo. Qualquer coisa, na humildade lá, quando eu tiver 8x0, a última partida eu empato. Pega eu e o Varedo, a gente empata porque a gente tá com fome e a gente sai pra comer uma pizza. Já. Combinado? Os Rock e Greninja, daquele jeito, né, mano? É. Aí a gente vai. Pra resumir, tirou um, viu, galera? É tapo bulo, cara. Tapo bulo, vai baixar as energias de grama. É grama e elétrico. O atacante principal dele não tem fraqueza, porque ele é um dos tapos. Ele trabalha muito em cima de habilidade, consegue pôr 180 de dano, 210 de dano na mesa com a faixa de escolha. Gardevoir. Gardevoir coloca uma habilidade, uma energia a mais por turno. Ela bate 30 vezes a quantidade de energia ligada nela. Ela aceita Dumble, então bate 60 pra cada Dumble, energia de fada. Vai aumentar o dano pra caramba. Espion Garbodor, vai parar as habilidades de tudo, tá controlando o jogo, vai deixar o oponente confuso, é um deck psíquico. Vai fazer tudo aí que puder. Zoroark, GX, Gol e Sopode. É o que enfrentou a Gardevoir na final do Mundial. O deck continua forte. É um deck que tem uma estratégia de bater com pouca energia. Ele tem os pokémons muito grandes. Se você não dá o One Hit KO nele, a tendência é que ele vai voltar os pokémons pra mão com a Cerola e vai continuar te batendo ali no Two Hits KO de uma consistência tremenda. E depois a gente tem o Volcano, que é um deck ABC aí. Fácil, fácil, fácil de jogar. É o deck que você vai ter que pensar menos durante esse torneio. Essa variação do Elixir aí com Baby Volcano e Torturneito, acho que é a melhor escolha. Brasil sempre teve uma tendência muito grande pra Volcano. Então acho que ele deve ser 5 decks. Dois melhores, Gardevoir, Zoroark e Gol e Sopode. Você pode expor aí. Gardevoir, Zoroark e Gol e Sopode. É os dois. Os dois melhores. Os dois são os dois melhores, na sua opinião. Gardevoir, GX e Zoroark e Gol e Sopode. Sim. Quais são os melhores pra você, Vareda? Dos 5? Tapa o Bulo e Zoroark e Gol e Sopode. Beleza. Pra mim... Gardevoir tem umas mãos muito mortas, sabe? Então... Pra mim os dois melhores aí é Garbodor, Espion Garbodor e Volcanion. Eu acho que Volcanion mesmo no 1.5 aí eu colocaria, porque eu acho que nesse momento é um deck que tá voando. Eu boto muita fé nesse deck. Basicamente, você que tá vendo, ouvindo esse Arena, não treinou nada pro Regional, você tá igual eu, o Varedo e o Modesto. Então fica tranquilo. Mas comece a treinar contra esses 5 decks, então, que você vai começar a melhorar um pouco mais aí. Saiba que isso daí vai ser... Você tem que no mínimo saber jogar se você quer levar o Regional de São Paulo a sério, você tem que no mínimo saber o que esses 5 decks fazem de uma forma bem tranquila e tá sabendo jogar bem contra eles. Eu acho que... Esse é o grande resumo aí pro meta. A gente deu as dicas que podia dar. Acho que a gente encerra esse Arena aí. Foi um boa Arena. Boa Arena aí com o Chave de Ouro pro Regional de São Paulo. Varedo, quer falar alguma coisa? Despedir? Vamos encerrar, então. Ah, eu gostaria de agradecer aí, mano. Em qualquer coisa que precisar, só chamar, pessoal. Então beleza, show. Varedo, que acompanhou a gente aí, deu toda a força pra gente. desde a época da Playground, até que o canal era parceiro da Playground e tudo mais, mas tá sempre junto. Mandou lá pra nós aqueles Booster Series lá da Liga. Foi sensacional. Não sei se você assistiu, Varedo, no caixa postal lá. Ah, nem assisti. Vou ver agora. Não veio nada, não veio nada, mas tá bom. Tá show, tá show. Nem vi, nunca nem vi. Modesto, você, despede aí. Vambora, tá na hora. É nóis, brofist, tamo junto. É isso aí, galera. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. A gente espera todos vocês lá no Regional de São Paulo. Tomara que a gente consiga fazer coisas legais, gravar vídeos legais, vlogs, ou até tirar uma foto legal. Eu queria tirar uma foto abraçando o mais de pessoas possíveis. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Mas não sei quantas pessoas gostam lá, mas a gente pode ir lá fazer um negócio louco. Vamos tentar, vai ser bom. Espero todos vocês lá no Regional de São Paulo. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. que vocês escutem esse Arena uma ou duas vezes, dependendo do seu nível aí de competitividade. E que vocês fiquem bem. A gente se vê por lá. Valeu demais, Vareda. Valeu demais, Modesto. Até a próxima, galera. No Fist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu. Uhul. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus